Tá tudo resolvido, tá? Doeu, mas dei meu jeito. Meu Deus! A gente vai precisar se prostituir por causa de um sofá. Não é nada disso que você tá pensando, Brody. Eu dei meu jeito lá, doeu meu bolso. Meu Deus, o que foi que tu fez, Marraia? Vendi minha magrelia, minha motinho, bro. Aaaaah, Marraia! Eu vendi pra uma mixaria pro canário pra copar o sofá. De... Que humano! Marraia, você fez o que tinha que ter sido feito. Pronto. Agora, que dia que chega esse raio desse sofá? Tá caminho já, tá caminho! Ai, que graças a Deus! Minus, isso tá... Esse! Ai, Jesus, de novo, meu pai! A entidade voltou, gente. Esse! Esse! Reza, reza, reza! Meu Deus do céu, vejo uma luz. Isso é o wi-fi? Vai, 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 vai! Faz alguma coisa! Eu vou assistir o improviso. Vai, 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 vai! E esse pé aí da entidade é o quê? Ei, 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 sai! Ei, 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 saiu! Ei, ei, ai, Marraia! Eita puta! Ora, pois, eu sou uma portuguesinha. O que? Tá entrando! Uma entidade portuguesa? Ai, parou a palhaçada, hein? Parou, mãe. Parou! Falando sério agora, para com isso, mãe. Olha pra mim, eu sou a Brit, já tô ficando assustada. Ora, pois, se tu estais assustado, imagina cá como estou. Era portuguesa. Tu tá assustando entidade, bitch. Eu sou muito foda. Peraí, peraí. Eu acho que é o sofá. Acho que é o sofá. Abre, abre, abre. O que vai ser o sofá? Acho que tem... Canário. O que tá fazendo aqui, canário? Já falei contigo, já te paguei. Vaza, vaza. Calma, calma. Deixa eu falar. Olha só. Tem um problema aí com a entrega do sofá. Qual o problema que deu? Para de falar isso, cara. Entra, entra, entra. Entra o que eu quero falar. Eu não tô acreditando nisso, cara. Não, parece que o caminhão tombou. O caminhão que tava com o sofá tombou no caminho. Meu Deus do céu! Meu Deus! Acidente na BR. É horrível. Ai, Jesus. Sai, meu corpo. Sai que eu não quero ninguém mais chegar. Sai. O que é que história é essa do caminhão tombar? Quer dizer que eu perdi o meu sofá de novo. Perdi, meu amor. Onde é que foi esse acidente? Olha aí. Foi lá na... na curva do orco. Mas olha que vida, né? Se não é enchente, é desastre. Se não é desastre, é assalto. Se não é assalto, é de espaço, meu Deus. É verdade. E pior que foi justamente na encruzilhada. Parei pra tu, né, mãe? Falei, não roga coisa pra essa mulher, que essa mulher é forte. É, danada. Forte vai ter que ser os braços de vocês. Que vocês vão correr nessas encruzilhadas, que aquele sofá é meu, vocês vão ir lá pegar. Pode ir. Não, não, não. Jamais. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, que coisa boa. Mundo se acabando e a gente manda nessa porra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Meu Deus. Caraca. Caraca, meu irmão. Só eu e ele pegando. Quase que eu quebrei a minha espinha, hein? Muito peso isso aqui, ó. É, meu filho. É muito peso da idade, né? É, falou a novinha da frenética. É. Presta atenção. Vocês não acham que esse sofá que a graça comprou não tá um pouco velho, não? Tu também tá um pouco velho e ninguém é crema de tu, né? Mãe. Mãe. Mãe, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra te dar. Ai, fala logo a desgraça. Fala. A notícia ruim é que teu sofá novo já era, que ela se destruiu todo. Ah, meu Deus. A notícia boa é que a gente recuperou teu sofá antigo. Tá aqui. Eu paguei lá e a Alzira derolveu. Alzira? Você pagou pra Alzira? Paguei. Mas eu dei pra Alzira de graça pra aquela vaca. Ela falou que teve um prejuízo moral, brother. Sacanão. Aliás, mãe, deixa eu falar contigo. Fala. Me dá tuas mãos, cara. Cena linda de mãe com filha. Quero te pedir perdão, brother. Por quê? Pelo seio que me amamentou, brother. Ai, meu manilo! Desculpa.